Olá, Curufãs, tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy e voltei com mais um vídeo do Esse Mordomo Relembrando. Dessa vez nós vamos começar o volume 4, que se inicia no capítulo 15, mas antes de começar já deixa seu like, se inscreva se você ainda não se inscreveu, ative o sininho de notificações e depois que o vídeo acabar você dá uma olhadinha na sábado, seja membro e se torne um membro se você puder. No capítulo anterior, que finalizou o volume 3, a gente teve uma historinha do aniversário do Ciel e a gente teve lá a tia Frances indo visitar o Ciel e acontecendo toda aquela coisa com o urso e tudo mais, ela reconhecendo o Sebastian fazendo um bolo e tudo mais. Foi um capítulo que seria para ser um entre capítulos assim, né? Como a gente acabou com um capítulo de tensão, agora a gente vai iniciar um novo capítulo e foi uma coisinha que ela quis fazer para poder tirar toda aquela tensão que aquele outro capítulo deixou. E agora a gente começa o capítulo 15, intitulado Esse Mordomo e o Hóspede Não Convidado. E esse capítulo ele se inicia no inverno ainda, depois dos incidentes do Jack Stripador. Depois que ele sumiu, toda Londres ficou de boa, mas aí começou a acontecer umas coisas muito inesperadas, umas coisas muito estranhas, porque pessoas estavam sendo penduradas em praça pública na frente de estabelecimentos, penduradas de ponta cabeça e sem roupa e todas elas tinham um bilhetinho que dizia o seguinte Então a gente tem várias pessoas que foram atacadas por alguma pessoa desconhecida e aí eles deixavam esse bilhete e a Scotland Yard estava muito louca, né? Ela falou assim, a gente tem que resolver logo esse negócio, porque daqui a pouco o moleque aparece aqui para encher o nosso saco e não deu outra, né? Porque o Ciel, simplesmente eles estavam ali investigando e o Ciel chegou lá com, tipo, já se metendo no meio lá para poder investigar também e aí o povo sabe que a Scotland Yard, ela não se bica com o Bochan, né? Eles sabem que ele existe, eles sabem que ele é o cão de guarda da rainha que ele é como se fosse uma sociedade secreta, que lidar com o submundo e que lidar com as pessoas do submundo e que todo o país, ele fala, todo o país tem essas pessoas aqui, né? Tipo, tem esse povo aqui, que eles estão sob a ordem direta da rainha E nesse capítulo nós somos apresentados ao Sir Randall, que é o comissário da Scotland Yard e também ao Fred Aberline, que é o Frederic Aberline que é um dos investigadores da Scotland Yard ele também estava atuando no caso do Jack o Estripador inclusive esse investigador, ele existiu de verdade E aí eu sei que não deu outro, o Bochan se infiltrou, eles começaram a brigar e aí ele chamou, assim, ele leu o bilhete, né? O Sebastian começou a coletar as informações e aí eles chamavam, assim, de filhos indolentes da Inglaterra e ele fala, assim, que a Inglaterra ficaria muito melhor, assim, os indianos eu achei o Bochan meio xenofóbico, sabe? Tipo, meio, muito, sabe? Eu não gostei da frase dele mas ele falou, assim, que ele tentou explicar que, assim, tipo, alguns ricos ricos, assim, não seria o ascendente os ricos emergentes, né? Da Inglaterra como eles não tinham como manter seus luxos, né? Viver uma vida de luxos na Inglaterra o que eles faziam? Eles iam pra Índia, que era a colônia da Inglaterra na época e fixavam residência lá e lá eles eram tratados como reis, sabe? Porque com a fortuna que eles tinham lá eles conseguiam viver uma vida de reis lá na Índia, né? E aí eles estavam retornando pra Inglaterra por algum motivo e as pessoas que estavam sendo penduradas de ponta cabeça eram esses novos emergentes, né? Esses ricos emergentes que vieram da Índia de volta pra Inglaterra Essa história, ela tem muita informação então, assim, pra resumir um pouquinho então, essas pessoas que estavam na Índia elas retornavam quando elas viam que não iam conseguir se mantê-la na Índia elas retornavam pro país de origem e aí eles começaram a serem chamados de anglo-indianos e são essas pessoas que estavam sendo atacadas, como eu falei e aí o Sir Randall, ele fala mesmo eles sendo idiotas que abandonaram o seu país pra viver uma vida de luxo e depois retornaram com o rabo entre as pernas eles tinham o dever de protegê-los então, ele precisava fazer alguma coisa e aí o Senhor, ele pergunta o que é aquela linguinha e ele fala isso amor fez, a rainha, que não sei o que, que não sei o que lá e a gente precisa pegar esses bastardos, não sei o que só que uma coisa interessante é que essas pessoas que estavam sendo penduradas de ponta cabeça eu não sei como que elas não morreram é porque eu não sei também quanto tempo elas ficaram de ponta cabeça não teve nenhuma vítima grave, não teve nenhum incidente onde as vítimas morressem todas elas foram só penduradas, mas todas sobreviveram apesar de terem sido expostas ao ridículo e também ficarem de ponta cabeça por sei lá quantos períodos de tempo e aí o Sebastian, ele pega e fala você pegou todas as informações, já colheu todas as informações já gravou todas as informações, Sebastian, então vamos embora e aí é nessa parte que o Sir Randall, ele explica pra Oberline quem que é o Phantom Hive, quem são os Phantom Hives que vem, é tipo de uma família, né, que sempre atendeu a rainha que está sob ordem direta da rainha e que eles meio que tratam das pessoas do submundo e eu não esqueci de falar que essas pessoas que vinham da Índia pra Inglaterra de volta, eles se instalaram em East End que é o mesmo local onde acontecia as coisas lá do Jack Estripador então ali naquela parte ali onde fica a periferia de Londres é onde fica tudo os maloqueiros, vamos dizer assim e o Bochan, o submundo, né, e o Bochan ele toma conta daquela parte ele detesta viajar pra Londres, né, porque ele mora lá no interior onde fica sossegado na vida dele mas ele detesta viajar pra Londres pra poder investigar e fazer o serviço dos incompetentes da Yard e aí ele explica e tem um quadro que me chamou muito a atenção que é o quadro onde aparece todos os descendentes tipo, toda a família, né, todos aqueles que foram os detentores desse título de cão de guarda da rainha aí a gente tem o Ciel, né, o Bochan, no caso depois o Vincent e o pai dele, não sei se vocês vão conseguir ver aqui eu vou colocar a foto depois inteira pra vocês aí aí depois a gente tem uma mulher que é a Cláudia, acredito eu, né e são mais três pessoas a gente tem uma pessoa de cartola e uma pessoa com cabelo amarrado essa pessoa de cabelo amarrado me lembrou muito a Grel eu não sei por que de acho, mas me lembrou muito a Grel, assim, sabe ela tá de costas com o cabelinho amarrado do mesmo jeito que ele amarrava quando ele tava disfarçado de homem então eu não sei se ele faz parte da família vai que ele faz também é tipo uma ramificação, a gente não sabe mas eu sei que ele me lembrou bastante a gente vê que eram, assim, acho que só a Cláudia que foi a mulher e o restante foram todos homens os detentores desse título e aí o Aberline, ele fala então quer dizer que aquela criança, né eles são os opostos da polícia, né a polícia, ela faz as coisas perante a lei e eles usam o submundo pra poder satisfazer e seguir as ordens da rainha e aí ele fala que não é uma criança, que não é um demônio tadinho é porque ele tem um demônio junto com ele então ele sabe das coisas muito mais rápido, né muito mais primeiro do que as pessoas e aí eu sei que eles pegam e vão pro esconderijo do LOL, né o Sebastian, ele tinha investigado e aí eles chegaram no esconderijo dele que é onde ele trafica o ópio e as outras coisas onde ficam lá as meninas da China que ele traz pra fazer favores, né pras pessoas e também traficarem ópio lá e tudo mais e aí ele pergunta pro Conde o que trouxe ele lá e aí ele fala sobre o que tá acontecendo, né na realidade ele quer a ajuda do LOL porque ele quer coletar informações ele quer saber se ele ouviu alguma coisa e aí o LOL, ah não, então assim, sobre esse caso, assim a gente tem que tá... ele começa a inventar um monte de coisa só que aí no final das contas ele não sabe de nada ele é aquela mania dele de fingir que ele sabe das coisas mas ele não sabe de nada e aí ele pergunta pra ele, né do que a gente tá falando aí o Sebastian, né o Bochan, eles falam sobre o que ele tá falando e eles acabam descobrindo eles querem saber a realidade um bairro onde os indianos se instalaram depois que voltaram tipo assim tem essas pessoas ricas que voltaram da Índia que são anglidianos que são os ingleses que moraram na... que colonizaram a Índia e tem alguns indianos que saíram de lá e se instalaram na Inglaterra e eles são pessoas que vivem numa situação de extrema pobreza quase que não saem e aí eles acabam chegando a esse bairro, né o Sebastian, o Lau e o Bochan e eles começam a serem atacados assim, tipo, porque o Bochan ele meio que esbarra numa pessoa e a pessoa começa ai, por que você me machucou? por que você vai ter que me indenizar aqui, não sei o que lá o que você vai fazer? passa suas roupas passa seus pertences porque você vai ter que me pagar de alguma forma e aí eu sei que eles começam a brigar, né e aí antes que o Sebastian mate todo mundo quem que aparece? o príncipe Soma, né ele aparece falando assim ai, então você sabe onde tá fulano de tal você vê essa garota? você vê essa pessoa? e aí eles falam que não e aí eu sei que eles começam a discutir e aí primeiro ele briga com o Bochan e com o Sebastian e aí a gente vê a força do Agni gente, eu não sei o que acontece com o Agni que o Agni, ele tem uma força sobre-humana e aí, até o Sebastian ele percebe isso porque ele fala assim, né mais pra frente um pouquinho ele fala que ele é a única pessoa que consegue bater de frente com ele e a gente fica se perguntando por que de achos, né porque a gente sabe que a história é uma história meio que sobrenatural a gente tem Shinigami a gente tem demônio a gente tem mais algumas criaturas pessoas modificadas a gente tem, sei lá pessoas com habilidades especiais então o Agni, ele é uma pessoa muito forte porque ele fala que ele recebeu uma benção na mão dele que a mão dele ele deixa selada e mas que benção foi essa, né porque tipo, a benção veio da onde? por que ele é tão forte assim? será que ele também foi uma criança modificada geneticamente em algum laboratório? foi experimento de alguma coisa tipo Finian pra poder desenvolver tamanha força só que aí, como era na Índia colocaram essa coisa de tipo ele foi encarnado num ser na mão dele tem um deus um negócio lá ele tem uma benção lá naquela mão que é pra ele proteger o príncipe Soma e por isso que ele é forte daquele jeito e ele consegue bater de frente com um demônio gente, isso é... como assim? o Sebastião é um demônio é um demônio é um ser sobrenatural e como que ele consegue bater de frente sendo ele um humano vamos dizer assim aí eu sei que eles começam a brigar brigar, 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 brigar até eles entenderem que quem começou a briga foram os indianos e aí ele fala quer dizer que foi os nossos irmãos desculpa, mas vocês estavam errados aí tipo, senta o cacete neles faz uma pilha de não de cadáveres é de pessoas derrotadas ali, né tipo, senta o cacete neles não manda eles fazerem as coisas erradas não é porque eles são nossos irmãos que eu vou passar paninho na cabeça deles não e aí ele pega e manda o Agni bater neles e aí eu sei que o príncipe ele fala bom, a gente já fez a nossa boa ação do dia crianças não deveriam ficar andando por essas ruas que são muito perigosas por favor, tipo, volte pra casa, né tchauzinho então fui embora aí o que acontece? esse ciclo meio que sem saber o que aconteceu, né tipo, quem é essa pessoa quem é esse ser que acabou de aparecer aqui, né quem é essa comédia e aí eles vão pra mansão deles onde eles estão passando os dias em Londres enquanto eles estão investigando esses casos dos indianos e dos anglo-indianos e aí enquanto eles aguardam as investigações porque assim, o Sebasti ele pegou e mandou todos aqueles indianos pra polícia e a Scotland Yard ia investigar todo mundo ia interrogar todo mundo enquanto eles esperavam o interrogatório eles foram pra casa aí estavam lá os servos, né porque o Sebastião falou assim é melhor eles virem junto com a gente do que a gente deixar eles sozinhos na mansão porque quando eu voltar provavelmente não vai ter mais mansão então é melhor a gente trazer junto porque aqui eu consigo controlar eles e aí quando eles chegam em casa quem tá lá quem chega atrás o soma ele fala bom, eu vou ficar aqui é uma casa meio pequena assim, né vai dar pro gasto aí ele eu acho que você tá fazendo aqui ele não então na Índia o comum assim das pessoas fazerem é quando você tem um bem feitor uma pessoa que você deve a sua vida que salvou a sua vida que te ajudou de alguma forma você hospede essa pessoa você chama essa pessoa pra casa pra poder tomar um chazinho comer um bolinho passar uns diazinhos conversando e aí ele resolve por conta própria que ele vai ficar na casa do Bochão lá na mansão do Bochão e que ele vai ficar por uns dias porque ele também tá procurando uma pessoa então ele vai aproveitar que ele ajudou ele de alguma forma e vai se hospedar na casa dele até ele fazer o que ele tem que fazer ali na Inglaterra e aí ele acaba o Agri ele sai procurando um quarto onde ele pode hospedar tipo onde o príncipe pode deitar pra receber os convidados pra falar com os convidados onde a civil você não senta na sala no sofá da sala você deita na cama você deita numa cama igual lá na Índia aí ele acha um quarto e ele fala obrigada vou ficar aqui mesmo eu sou o príncipe soma as mancadar do principado de Bengala e aí ele fala que ele vai ficar lá por um tempo até ele fazer o que ele tem que fazer aí o Gagni ele pega e fala que vai preparar um chá em agradecimento todo mundo fica tipo encantado com ele e fala nossa você é um príncipe de verdade enquanto o Sputcher só quer que ele suma dali né e aí a gente tem a finalização do capítulo eu sei que esse vídeo ficou gigante gente mas é porque aconteceu muita coisa eu tentei resumir ao máximo o que aconteceu mas é isso eles estavam investigando essa tortura vamos dizer assim essa tortura dos ângulos indianos essa migração dos indianos pra dentro de este end eles queriam saber quem que tava fazendo isso com os ângulos indianos também e pra isso eles pediram ajuda do Lau aí o Lau como sempre né sumiu no meio do caminho apareceu só quando era conveniente e o príncipe também apareceu porque aparentemente ele tá procurando uma pessoa né ele não sabe tipo ele não sabe onde ele está ele veio pra Inglaterra atrás dessa pessoa porque essa pessoa por algum motivo veio pra cá e aí ele acabou encontrando o Botian e agora eles estão juntos nessa e agora que as vidas dos dois estão misturadas a gente sabe que vai acontecer muita coisa interessante que a gente vai aprender que a gente vai ver nos próximos capítulos mas é isso se gostou do vídeo deixe um comentário e não se esquece de se inscrever de deixar seu like se você não deixou lá no começo de ativar o sininho de notificações de seguir a gente na aba de comunidade nas redes sociais e também no nosso canal de lives eu vejo vocês no próximo vídeo beijos e tchau tchau tchau